Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Tem muita coisa para a gente falar. Vamos conversar sobre o atacante que está saindo, sobre o goleiro Breno recebendo sondagens para permanecer na Europa. Tem também três boas notícias do CT Luiz Carvalho, reforços para essa decisão e muito mais logo depois da vinheta. Fala pessoal, esse conteúdo tem um oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e vamos dar uma brincada, é 20% de bônus no primeiro depósito. Você deposita e ganha 20% para se divertir. As três boas notícias que vêm do CT Luiz Carvalho são os jogadores que estão liberados e podem estar à disposição do Renato para a decisão do Gauchão. Pedro Jeromel, Cuiabano e Bruno Vini. Pedro Jeromel, inclusive, tendo a possibilidade de atuar contra o Juventude nesta partida de sábado que vale o heptacampeonato estadual. É uma grande notícia e uma dúvida, obviamente, para começar o jogo ao lado do Walter Kahneman. Se ele não tiver condições, Rodrigo Eli permanece. Mas o técnico Renato Portaluppi conta com a experiência de Pedro Jeromel. Cuiabano, enfim, está liberado pelo departamento médico e está à disposição para o duelo. Bruno Vini foi relacionado, assim como todos os jogadores do Grêmio, até aqueles que não têm condições, como Jonathan Robert, Mila, por exemplo, que estão ainda em recuperação. Mas estes jogadores todos foram colocados na concentração que começou nesta quinta-feira. Foco total no duelo deste sábado que vale o heptacampeonato. O Grêmio não quer dar nenhuma margem, nenhuma brecha para que algum ambiente externo ou alguma questão fora do duelo possa atrapalhar ou incomodar o Grêmio pensando no jogo importante que é esta decisão. O Grêmio sempre deixou claro que quer ser campeão gaúcho, que quer ser heptacampeão. Então não pode deixar para trás nenhuma coisa pensando nesta decisão. Impacta Mídia é uma empresa de comunicação digital para você que quer ir além, está pensando em marca, site, branding. Chama a Impacta Mídia no link que está aqui na descrição. Tem atacante saindo? É Rubens. Rubens, que ao longo da temporada 2024 ganhou algumas oportunidades e foi reavaliado. Mas ele foi repassado para a Chapecoense. O jogador não está mais em Porto Alegre, já está em Chapecó e foi liberado. É uma opção a menos no elenco, um jogador a menos no grupo e não está mais à disposição. Não foi avaliado positivamente no Campeonato Gaúcho e acabou tendo o seu contrato liberado para ser jogador da equipe da Chapecoense por empréstimo. O jogador que pode render ao Grêmio é Breno. Ele tem sondagens para permanecer na Europa. O contrato de empréstimo com o Bari da Itália acaba na metade desta temporada. O Bari não tem condições, ao que tudo indica, de manter o Breno, comprando no passe fixado que há e que colocaria uma boa quantia financeira nos cofres do Grêmio. Mas existem outros clubes que gostariam de contar com o seu futebol. Existem alguns mercados na própria Itália, na Espanha e em Portugal, de clubes que gostariam de ficar com o goleiro formado nas categorias de base do tricolor. Então, o Breno não deve voltar na metade do ano, deve ser repassado mais uma vez agora para uma outra equipe do futebol europeu. Para fechar, pensando em dinheiro e pensando nos cofres do Grêmio, um milhão de euros que pode entrar nos cofres do tricolor sem esforço. Estamos falando de uma cláusula no contrato de Wanderson, lateral direito, que foi vendido ao Mona. A informação está na coluna do meu colega Eduardo Gabardo, de GZH. Wanderson precisa completar 60% dos jogos como titular da equipe do Mônaco e ainda classificar para a Liga dos Campeões. O Mônaco está na Liga dos Campeões, na fase de classificação, na posição e no posicionamento do campeonato francês. Mas o Wanderson, que é titular, tem por hora 55% dos jogos disputados com a camisa do clube francês. Faltando sete jogos, ele teria que atuar em seis destes sete. Como é titular, há uma tendência real de que isso aconteça. Seria uma boa grana entrando nos cofres do Grêmio. Deixa o like, te inscreve, ativa as notificações. Um grande abraço. Os vizinhos estão malucos. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.